Olá, pessoal, boa noite. Aqui é Carla Zambelli. O pessoal pediu para a gente explicar um pouco mais a respeito desse regime de urgência que foi votado na Câmara sobre um projeto de lei que está tramitando agora em regime de urgência, um projeto de lei 4.424 de 2016. Esse projeto, o que acontece, pessoal? Vamos esperar um pouquinho mais de gente entrar ao vivo para a gente poder explicar para mais gente já e o pessoal não ficar com problema. Vou até pedir para quem estiver entrando já aproveitar para compartilhar o vídeo e assim a gente garante que mais pessoas possam ver o vídeo, porque esse vídeo é muito importante que a gente aja de maneira pontual, rápida, amanhã. Tem que ser muito rápida a nossa atuação para que a gente possa evitar o que está acontecendo. E também, é claro... Aqui, ó, já achei. Deixa eu compartilhar aqui até na minha página também. Para quem estiver na minha página já pode ver o vídeo ao vivo, né? Linha do tempo. Ao vivo agora. Como não tem ninguém para fazer isso, tem que fazer, né, gente? Vamos lá. Bom, acho que já tem algumas pessoas. Estou de volta, Edla. Primeiro, eu vou comentar com vocês, pedir para vocês compartilharem na página de vocês, tá? Um regime de urgência foi aprovado hoje, dia 7, no Congresso, à tarde. É um projeto de lei 4.424. No TSE, foi aprovado em dezembro de 2015 um projeto, uma resolução, na verdade, que dizia o seguinte, o partido que não conseguir comprovar as suas contas poderá parar de funcionar, ter algum problema no seu funcionamento e falta de autorização para o seu funcionamento. Isso foi feito em 2015. Em 2016, eles não tiveram problemas, mas já entrou esse projeto de lei 4.424, que pediria o quê? Ao invés de, numa reprovação de contas, o partido ser, de alguma forma, sancionado, né, ou ser prejudicado, esse projeto de lei pede que o gestor seja responsabilizado. Então, quem foi responsável pelas contas, a pessoa física, seja responsabilizado e não o partido político. Bom, vamos lá. Algumas imprensas não falaram esse lado, tá? Esse lado do projeto. Que é um lado que vocês têm que tentar, de repente, cada um fazer a sua análise, para ver se, de repente, não, o partido tem que ser responsabilizado ou é a pessoa física que tem que ser responsabilizada. Ou nas ruas, ainda não conseguiu consultar o nosso jurídico, vocês pediram para a gente fazer um vídeo explicando o que está acontecendo, mas a gente precisa sempre consultar o jurídico para saber qual é a opinião dele a respeito do projeto e para a gente tomar um posicionamento. Mas fato é, na resolução do TSE, partidos que não tivessem suas contas aprovadas teriam que parar de funcionar, não teriam o seu funcionamento autorizado, né, ou seja, não poderiam, então, concorrer a eleições, lançar candidatos, etc. Com essa resolução, com esse projeto 4.424 de 2016, o partido político, ele deixa de ter a obrigatoriedade de ter suas contas aprovadas para que possa continuar funcionando, tá? Então, é uma coisa sutil, mas que pode deixar, pode deixar bastante brecha para que eles deixem de prestar suas contas, como deveria prestar, né? E isso acarreta numa série de coisas que pode, inclusive, vir a refletir num caixa dois, por exemplo, né? Então, o que a gente espera de vocês? Eu acredito que vocês, é, pois é, é difícil, né? Vocês amanhã tentarem entrar em contato com o deputado de vocês, né, do seu estado, e pedir para ele, para que ele não aprove esse projeto. Como que isso pode funcionar? Quando você entra com regime de urgência, e aí muita gente vai falar, o Maia entrou com regime de urgência, não é isso, tá? Os líderes dos partidos fazem uma votação, uma votação, desculpa, uma lista, assinam um pedido de urgência e entregam para o presidente da casa. O presidente da casa é obrigado a colocar em votação, enquanto esses líderes assinam, ok? Então, o Maia colocou em votação o regime de urgência e por 317 votos, 300 e poucos votos a 17, o regime de urgência foi aprovado, tá bom? Então, o que acontece? Pedir para vocês que entraram, por favor, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam assistir, tá bom? Porque é algo que a gente tem que agir amanhã. Se vocês acreditarem que esse projeto tem que ser barrado, a gente tem que agir amanhã. E aí, lembrando, se 300 e poucos votaram pelo regime de urgência, provavelmente a votação tem que entrar 24 horas depois, então provavelmente não vai ser, pode ser amanhã à tarde já votado. Então, deixa eu só bloquear uma pessoa aqui, porque a pessoa entrar no vídeo para poder ficar... Não entra, né? Se não gosta, não entra. Simples assim, dá um concluir no vídeo, não assiste, entendeu? E não segue a gente, entendeu? Então, o que a gente pede para vocês? Entrarem em contato com o seu deputado e pedir para que isso não seja votado, ou não seja votado ou seja discutido. Por quê? Porque o regime de urgência nada mais é que você pular algumas etapas. Para que servem as comissões, gente? É para a gente poder discutir nas comissões o texto do projeto. E eles pularam essa etapa, ou seja, eles tiraram o projeto da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e levaram direto para o plenário sem nenhuma discussão sobre o texto. Então, inclusive o deputado do Maranhão, Ildo Rocha, diz pessoal, deputado do PMDB do Maranhão e do Rocha, se é alguém do Maranhão aí, até não precisa bater nesse deputado, porque ele defendeu, inclusive, que isso seja levado para a CCJ antes de ser aprovado no plenário. Então, foi o único deputado ali que teve um pouco mais de noção e pediu para que os colegas não fizessem isso. O restante, mais de 300 deputados, votaram o regime de urgência pedindo para que, então, fosse aprovado o regime de urgência para ser votado logo. Pode ser que seja votado amanhã e pode ser que, com a pressão de vocês, a gente consiga com que isso não seja votado amanhã, para a gente ganhar mais tempo e trabalhar melhor essa pauta. O fato é que, pessoal, a gente não sabe muito bem se o certo seria nós, ou seja, focar na questão da pessoa física, do gestor do partido, ou se o partido como um todo. Mas também não dá para eles quererem que o partido simplesmente não seja avaliado, ou seja, não tem conta aprovada, continua funcionando. Como é que é isso? Então, de alguma forma, tem que haver, sim, a responsabilização dos partidos. Para a gente poder saber melhor como votar, isso tem que ir para a CCJ, a gente tem que discutir, tem que ver o texto, tem que ler o projeto. Coisa que, infelizmente, eu não consegui fazer e eu quis fazer esse vídeo logo porque eu vou até explicar para vocês que estão ao vivo. Eu sei que vídeos ao vivo, normalmente, as pessoas não assistem muito depois, assistem um pedacinho e depois param. Mas quem estiver ao vivo aqui vai entender por que eu fiz isso meio correndo e sem a devida análise do nosso jurídico. Porque eu fiz um vídeo há pouco sobre o... Hoje nem com o Psyu. Um vídeo há pouco sobre uma pauta da Bolívia. A gente está fazendo uma manifestação lá na Bolívia. E quando eu digo a gente está fazendo uma manifestação na Bolívia, significa que o Nasruas se expandiu para a Bolívia e alguns bolivianos que estiveram aqui conosco no Foro Internacional Por Lá Democracia, que a gente fez no final de novembro, no final de outubro, início de novembro, eles estiveram aqui e nós abrimos. Deixa eu só expulsar mais um Adriano Cantarelli aqui, que já que eu não represento ele, não precisa ficar escrevendo, né? E enchendo a nossa linha. Tem mais um aqui para bloquear. José, não sei das quantas. Nossa, está difícil, hein? Hoje está cheio de gente bem legal. Então, vou também bloquear a Iva Granner, porque a pessoa para vir aqui e ficar insultando a gente, melhor não entrar, né? Então, a gente fez um vídeo apoiando o pessoal da Bolívia. Por quê? Porque Evo Morales, a gente está tentando emplacar uma terceira reeleição dele. Uma terceira eleição, um terceiro mandato. Então, ele quer mudar a Constituição. Ele fez um referendo no ano passado, foi feita uma votação popular para impedir o Evo Morales que se tornasse presidente mais uma vez. E o Evo Morales simplesmente passou por cima do referendo do povo, da decisão do povo e quer se candidatar de novo. Então, eles vão fazer uma manifestação lá dia 21 de fevereiro e eu fiz um vídeo simplesmente para poder noticiar isso, um vídeo em espanhol, para poder noticiar isso. E, desculpa, me ligaram. Começaram a descer a lei em cima de mim e dizer Ah, por que você está preocupada com a Bolívia, sendo que aqui estão aprovando o regime de urgência? Eu estou no carro, me transportando de um lugar para casa, comprando meu carro sem bateria. A pessoa não pode ligar só uma vez, né? Ela tem que ligar duas, três, ela não consegue ligar só uma vez. Ainda mais esse horário, né? Que não é o horário de ligar na casa dos outros, no celular dos outros, mas vamos lá. Então, estou eu com o carro sem bateria, tentando arrumar um Uber para vir para casa, tem que fazer um vídeo correndo, porque as pessoas começam a me xingar e dizer você não luta pelo Brasil, né? Então, desculpa o desabafo, mas é raro eu fazer isso. Só que você está lutando contra o Foro de São Paulo, que é um troço que se não estiver na cabeça da gente, se a gente não conseguir destruir o Foro de São Paulo em toda a Latinoamérica, não adianta lutar só pelo Brasil, entendeu? Enquanto tiver um Evo Morales, um Maduro, um Castro em Cuba, a gente vai continuar tendo problema. Então, não é só lutar pelo Brasil, é lutar pelo fim do Foro de São Paulo. Essa força da esquerda que vem tentando tomar a América Latina e aí influencia sim na sua vida, influencia na vida de cada um de nós. Então, quando eu digo que estou lutando pela Bolívia, eu estou lutando também pelo Brasil no meio disso tudo. Mas, de qualquer forma, se eu perdi cinco minutos para fazer um vídeo para a Bolívia, eu acredito que isso não seja tão ruim para a gente, né? Mas aí o cara tem que entrar no vídeo e continuar xingando a pessoa que fez o vídeo. Aí, sinceramente, eu, a partir de hoje, vou começar a tomar uma resolução. A pessoa xingou, eu vou já bloquear, e aí as pessoas vão dizer ah, mas você me bloqueou, dona Azul. Eu os bloqueei porque em algum momento da sua vida você veio xingar o Nas Ruas e dizer que nós estamos envolvidos com o Partido... Vieram perguntar se eu estou envolvida com o Partido Político lá do Evo Morales agora. Quer dizer, as pessoas estão muito... É muito ofensivo isso. Então, enterrando isso do Evo Morales, explicando por que a gente não estudou o projeto a fundo, porque não deu tempo, né? Eu quis fazer o vídeo mais rápido para poder informar vocês, e para que vocês também possam fazer uma análise, né? Dá uma olhada no projeto de lei 4.424.2016, Isis. Não tem aqui o nome do deputado que fez o projeto, mas, se não me engano, foi um dos ministros que estão hoje deputados licenciados, é um deputado licenciado, e ele fez esse projeto de lei, ele diz o seguinte, que ele revoga uma resolução que teve em dezembro de 2015, no TSE, foi uma resolução do TSE, então, o TSE fez uma resolução, a Câmara está tentando fazer um projeto de lei para acabar com essa resolução do TSE, tá? E essa resolução dizia o seguinte, que partidos que tenham suas contas negadas não podem participar de, enfim, de eleição e etc, tá bom? E aí o que acontece? Eles querem responsabilizar o gestor do partido, ok? E a gente acredita que, lógico, eu pedi para o jurídico analisar isso, mas a gente acredita que o partido também tenha que ser responsabilizado de alguma maneira, tá? Porque, se não, o que vai acontecer? O partido que não for responsabilizado, ele vai dizer, ok, então não vou ter minhas contas aprovadas nunca, e aí ele começa a trabalhar com caixa 2, etc, tá bom? Agora, de qualquer forma, a gente não pode, independente da gente concordar ou não com esse projeto que foi colocado, da gente discordar ou concordar, eu acredito que, antes disso, a gente tem que ter uma discussão. Então, não dá para, simplesmente, a gente chegar num projeto, olhar a carinha dele, nem ler o projeto, porque eu nem li, tô fazendo vídeo sem ler, eu li só com as notícias, e se colocar contra ou a favor. Qual que é o correto, gente? É esse projeto ir para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente debater amplamente o texto dele, né? Os deputados com a participação da sociedade. O que eles fizeram? Eles pularam uma etapa. Eles colocaram o regime de urgência em votação na Câmara. Como é que se coloca o regime de urgência? Para vocês não começarem a xingar a pessoa errada, daqui a pouco está xingando o Maia por causa disso. O regime de urgência basta assinaturas, algumas assinaturas de líderes, e o presidente já é obrigado a colocar isso em votação no regime de urgência, tá bom? E aí foi aprovado por 300 pessoas, 300 deputados votaram contra 17, mais ou menos. O TSE definirá por sorteio relator de ações que pedem cassação. Eu não vi isso daqui não, Paranaíba. Depois eu leio com calma, porque tem que ver se é uma notícia recente ou não, tá? Porque já tem um relator desse caso, da cassação do PT e PMDB, tá? Se eu não me engano é o Benjamin... Alguma coisa. Ministro Benjamin é alguma coisa, tá bom? Então, e é um cara muito bom, inclusive. Está trabalhando muito bem, tem feito algumas coisas, a gente tem acompanhado um pouco o trabalho dele. A gente, inclusive, está precisando de pessoas que queiram acompanhar os projetos no TSE, no STF, na Câmara e no Senado, tá? A gente precisa de pessoas que tenham disponibilidade e saibam já fazer esse tipo de pesquisa, ok? Que possam entrar no site do TSE, no STF, na Câmara e no Senado, para ver o que está acontecendo em cada comissão, entendeu? Porque, por exemplo, esse projeto foi aprovado hoje no plenário, a urgência do projeto foi aprovada no plenário, e a gente ficou sabendo pela imprensa. Isso tem que ser olhado diariamente, assim, de hora em hora, ver o que está acontecendo na Câmara, e a gente poder dar as notícias em primeira mão e não ter que sair correndo atrás do rabo, né? Igual a gente fez hoje. Aí muita gente fala, ah, vocês estão demorando para dar notícia, ok. Então faz o seguinte, você que está achando que a gente está demorando para dar notícia, você senta na cadeira e começa a trabalhar também, ajuda a gente, porque não dá, né? Para a pessoa só reclamar. Aí, gente, eu fiquei pensando, eu li umas coisas agora há pouco, que eu fiquei pensando, se o brasileiro enchesse o saco dos governantes, dos deputados, dos senadores, como encheram o meu esses últimos dias, ah, mas nós teríamos um Brasil maravilhoso, viu? Porque eu vou dizer, como o brasileiro sabe cobrar movimento contra a corrupção? Eu queria saber se esse mesmo pessoal cobra o seu deputado do seu estado. Eu queria saber se essa mesma pessoa sabe quem são os deputados do seu estado. Eu queria, mas eu queria ser uma formiguinha, e lá perto da pessoa saber, mas filho, você sabe quais são os deputados do seu estado? Você tem o celular de cada um deles, o e-mail, o telefone, você liga no gabinete para encher o saco dele, como você está enchendo o meu saco? É mais ou menos isso. Aí não adianta nem colocar, é Benjamin Herman, exatamente. O é Herman Benjamin, não, é Benjamin Herman, que é o relator do processo de cassação do PT e PMDB no TSE, tá? Inclusive, ele foi até cotado para ir para o STF, a gente pediu para não ir, porque ia atrapalhar o processo de análise da cassação, né? Da chapa PT e PMDB, tá bom? Pessoal, o que vocês têm que fazer? Eu acho que o ideal é que vocês procurem os deputados que vocês são mais chegados e peçam para que eles não votem em regime de urgência, e que sim, isso volte para a CCJ, para ser discutido amplamente com a participação da população. Eu acredito que essa seja a melhor coisa, e não simplesmente dizer, eu não concordo e ponto, tá? Porque isso seria a gente tentar algo sem estrutura, sem uma linha de pensamento, tá bom? Como a gente não tem tempo, é dizer, deputado, olha só, eu vi que vocês estão deputando uma coisa em regime de urgência, eu nem conheço o projeto, eu quero conhecer melhor o projeto, e para eu conhecer o projeto, ele tem que correr em trâmite normal, né? Não existe nenhuma urgência, quer dizer, não vai ter eleição amanhã para simplesmente a gente decidir votar em regime de urgência, algo desse tipo, tá? No mínimo aí, deve ter algum partido que está encrencado com as suas contas, fez um lobby lá dentro para conseguir essa votação em regime de urgência, tá bom? Aproveitando que a gente tem 770 pessoas ao vivo, queria pedir para vocês, falar para vocês também o seguinte, tá aí, né, o governo tá aí tentando encontrar uma forma de escolher agora o seu, o ministro da justiça, peraí, esse projeto que foi aprovado agora vai ser sempre assim, não, entendeu? Me ajuda, Carlos, não tô nem aí. Marco Antônio, desculpa, tá? Mas esse tipo de comentário seu não ajuda em nada, tá bom? Você não tá propondo nada, você não tá ajudando, você tá só reclamando da vida. Sabe aquele personagenzinho? Ó céus, ó vida, ó azar, desculpa, isso não funciona, tá? Esse tipo de discursinho não ajuda, tá bom? A gente, inclusive, fez um vídeo hoje sobre o Espírito Santo, viu, Arturum? Eu vi que você comentou aqui sobre a questão do Espírito Santo, então, quem puder dar uma olhada nesse vídeo, quem tiver algum amigo do Espírito Santo, a gente fez uma homenagem ao pessoal do Estado do Espírito Santo, tá? Pessoal, olha só, tá ruim, tá ruim, mas, ih, ó, tem mais um Wilson aqui xingando também, peraí que eu vou bloquear também, pronto, mostrando o dedinho, pode mostrar, sou ditadora mesmo, é isso daí. Eu tô no negócio, gente, tá aqui porque concorda, não concorda, não precisa estar aqui, é simples assim, sabe? Ah, não gosto de você, ok, achei chata. Tá bom, dá um concluir no vídeo e não assiste mais. Ah, desculpa, gente, ó, tô por aqui, viu? Pronto, falei. E nem tava brava, viu? Mas você faz a coisa com bom grado, né? Faz um vídeo, aí edita, coloca coisinha, coloca o logo, aí vem um cara te xingar porque você fez um vídeo de apoio à Bolívia. Desculpa, não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Quem não quiser, quem não estiver satisfeito, que monte o seu movimento, que faça os seus vídeos, que não assista mais, que xingue o seu deputado, mas não vem xingar a gente porque eu não vou mais aceitar. Simples assim. Pessoal, hoje também eu fui na Corregedoria da Polícia Militar, é um projeto que corre em sigilo, então eu não vou poder falar sobre o que que é, mas quando eu puder falar, que tá aqui entalado na minha garganta, é um absurdo o que fazem com a polícia, gente. Eu fui, lógico, defender a polícia, né? Prestar depoimento pra defender a polícia. Mas, terrível o que eles fazem, viu? O que que... Newton postaram nas ruas Boston, o quê? A situação de espírito distante está cada vez pior, agora estão dizendo que marginais do Rio estão indo pra lá. É, tudo é possível, né? É perto, e se não tem polícia pra ajudar, a população vai ter que fazer alguma coisa. É bom isso daí. Vocês me desculpem, assim, é bom só o caos, né? A criação do caos é bom? Não, porque... Não é pelo que tá acontecendo. Lógico que a gente sente muito as mortes, tá bom? São 75 mortes nesses últimos 3 dias, mais ou menos. Ou seja, muita gente perdeu as suas famílias. Mas a população tem que começar a dar um pouco mais de valor nas suas polícias, né? E hoje eu estive na corredoria da polícia militar, e eu sei o que eu tô dizendo, né? E não é só a polícia militar, gente. Polícia federal, polícia civil, eles não são valorizados. A questão da previdência não tá legal pra polícia. Amanhã, inclusive, vai ter uma manifestação em São Paulo, pró-polícia federal. E às 11 horas da manhã, em frente à polícia federal aqui de São Paulo. Vai ter também em Brasília, pra quem for de Brasília. Eu vou tentar estar lá. Eu preciso levar meu filho no médico, mas vou tentar estar lá. Pra dar uma força pra eles. Porque, gente, as polícias em geral do Brasil são muito mal... Tem muito pouco recurso, são mal remuneradas, sofrem muita avacalhação desses direitos humanos. Então é difícil, tá bom? O marido Rosário vai lá pra Aziguara. É, vamos mandar o marido Rosário lá, né? Dizer que sente muito pelas mortes das vítimas, né? Já que polícia não serve pra nada, não é isso que ela fala? Como é que chama o Gregório? Cadê o Gregório agora, do Vivier? Fala pro Gregório lá. Dizer que sente muito pelas mortes do Espírito Santo. Não é, não? Então, a gente tem que valorizar mais nossas polícias. Principalmente, a polícia militar é a mais desvalorizada, né? A que é colocada na linha de frente. A que é colocada pra morrer mesmo. E a que tem o pior salário de todos. Então, a gente das ruas é muito pró-polícia nesse sentido, tá? Será, né, a obigção marginais mesmo? Eu não sei, eu não tive uma... Eu não vi se as mortes do Espírito Santo são de pessoas, assim, né? Enfim, de cidadãos ou de marginais. Se for de marginais, eu não sinto nada. Aí o retiro eu sinto muito, tá? Porque esse tipo de gente... Esses aí que morreram não vão roubar, não vão assaltar, não vão estuprar nunca mais, né? Pelo menos funciona. É uma... É uma... É algo que funciona, né? É... O do Vivi, é exatamente. Precisamos voltar às ruas urgente. Sobre voltar às ruas, gente, olha só. A gente tá fazendo uma pesquisa. Eu vou até colocando nas ruas. Sobre quais seriam as pautas que... Que levariam as pessoas pras ruas agora. Eu não senti reciprocidade, assim, não senti reciprocidade, tá? Eu não... Eu até fui lá, respondi a pesquisa e tudo mais, mas eu não tô sentindo a população... Eu tô sentindo um ou outro dizer, ah, precisamos voltar às ruas. Enquanto o povo não entrar em peso dizendo que quer voltar às ruas, não adianta, gente. Porque puxar uma grande manifestação pra ser um fiasco é tudo que a gente precisa pra enterrar os movimentos contra a corrupção. Infelizmente. Então, assim, eu... Faz cinco anos e meio que eu tô na rua. Então, tudo que eu mais quero é fazer manifestação. Adoro, entendeu? Adoro estar nas ruas. Só que, assim, custa muito dinheiro alugar caminhão de som e fazer divulgação. E tem que ir pra polícia militar e pedir proteção. E aí tem que arrumar grade. E é um trabalho muito grande pra simplesmente chegar lá e ter 200 pessoas. Então, a gente tem que entender se isso é uma coisa de muitos. Ou se é um ou outro pedido, enfim, né? Assim, por aí. A gente tem sentido que não é uma coisa maciça, não. Que nem todo mundo quer ir pra rua. Tá meio desanimado, sabe? Ah, não sei se eu iria, se é manifestação. E, assim, as pessoas estão em ritmo de carnaval. Exatamente, Luciana. Assim, a grande massa tá em ritmo de carnaval. Não tá em ritmo de manifestação. Tá? Amélia, boa pergunta. Eu nunca... As vezes que eu medi as manifestações, eu sempre acertei. Eu sempre acertei se uma manifestação ia bombar ou não. Tinha gente que dizia que 13 de março ia ter 100 mil pessoas na Paulista. Eu falei, vocês nunca vão ver uma manifestação tão grande quanto 13 de março. E eu fui uma das poucas que tive essa percepção muito boa. Então, eu sempre acertei quantas pessoas iam ter nas ruas. E eu tô dizendo. Pelo meu feeling, pelas... Porque quando as pessoas querem manifestação, você vai no supermercado, o cara fala. Você vai no... Você entra no Uber, ele fala. Você entra no táxi, ele fala. Todo mundo começa a comentar sobre política. Fica um burburinho. Entendeu? E, gente, não tá desse jeito. Entendeu? Quem acompanha a política tá de saco cheio. Mas o brasileiro, em geral, que precisa trabalhar pra sobreviver, não tá ligando. Entendeu? Por quê? Porque o dólar tá baixando, os juros tá baixando e bastante, né? Inclusive, os juros do cartão de crédito baixou pra caramba. O desemprego tá começando a estabilizar pra começar a baixar. A inflação tá baixando. Entendeu? Então, a gente... É complicado. Eu sei que tem um pessoal que fala. Ah, eu vou em todas. Eu sei que tem um pessoal que vai em todas. O Paranaíba. Teve um pessoal que comentou também. Mas a grande maioria, não. Infelizmente. E aí diz assim... Ah, mas vocês vão fazer aos domingos? Por quê? Porque durante a semana não dá. Durante a semana o pessoal não vai. Gente, ó. Há duas... Há uma semana eu tava subindo o boneco do Renan Calheiros em Brasília. Eu e mais quatro pessoas. Tá? E uma dessas quatro era um vendedor de picolé que tava passando e parou pra ajudar. Não é um cara que foi chamado pra manifestação e foi. Então, eu tô falando com propósito. Eu tô falando de verdade pra vocês. E subir. Subiu o boneco. Subimos o boneco em quatro pessoas, em cinco pessoas. Com muita dificuldade. Tô com o braço doendo até agora. Porque o boneco pra subir são cem quilos pra você subir o boneco. Não é qualquer coisa. Mas a gente subiu o boneco, fez a manifestação e tal. Mas tinham cinco pessoas lá. Eu e mais quatro. Quer dizer, eu e mais três, o picolézeiro. Tá bom, gente? Então, eu acho que ainda não é momento de chamar. Vocês podem falar e xingar o quanto vocês quiserem. E vai ter muita gente que vai xingar. Mas a gente tem que fazer pra acertar. Não pode fazer pra errar. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem alguma pessoa que falou. Patrícia, você está certa. Cara, eu posto uma foto. Minha tem 200 curtidas e uns 100 comentários. Mas quando eu posto algo de política, fica difícil alguém curtir. Exatamente, Patrícia. Deve ser bonita, né? Carla, ainda que tenham morrido bandidos, é importante ressaltar que ataques na rua também podem afetar a população de bem. Morte em presídio é outra coisa. Com certeza. Então, negócio, não dá pra saber se 75 pessoas que morreram no Espírito Santo são de bem ou não. Mas, de qualquer forma, uma morte no meio da rua, ela pode afetar a vida de qualquer um que esteja passando por ali. Tá bom? Então, é muito ruim o que está acontecendo no Espírito Santo. Mas, infelizmente, acontece. Aí eu percebi. É, com certeza. Alguém falou aqui que só vai crescer o Brizola, né? Não, não é o Brizola, não. A Lúcia. Disse assim, se aconteceu realmente alguma coisa com a Lava Jato aí, pode ser que a manifestação bombe, né? Com certeza. Infelizmente, é isso. A gente tem um monte de pauta. A gente tem o fim do foro privilegiado. A gente tem a mudança de critérios de indicação para ministros do STF e dos tribunais de contas, tanto da União quanto dos Estados. A gente tem pauta de fim do desarmamento. A gente tem pauta da reforma política. Gente, é tanta coisa. Até apoio ao Lava Jato, prisão em segunda instância, manutenção da prisão em segunda instância. Ainda bem que o Alexandre de Moraes é a favor, porque pelo menos não entra alguém que vai querer reverter aquela decisão lá atrás. Então, pessoal, tem tanta coisa para a gente pedir que uma manifestação de rua poderia ajudar tanto a pressionar o governo. Mas se a gente der esse tiro e esse tiro não for no alvo, a gente vai perder a credibilidade, vai perder quem foi e vai ficar desanimado. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu espero que vocês entendam, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Amanhã, entre em contato com o seu deputado e peça para que ele, nesse projeto 4424 de 2016, que esse projeto seja levado lá para a CCJ de volta, para ser discutido amplamente com a população, porque do jeito que está, a gente não pode aprovar uma coisa do dia para a noite sem entender o que está dentro desse projeto, tá bom? Acho que é isso, gente. Eu vi também isso daqui, Mariluz, já é um pouco antigo, tá? Essa questão do saldo salarial e pacote de benefícios do judiciário. O Nasros já fez, inclusive, uma nota de repúdio a isso, a esse projeto. No momento que a gente está vivendo o econômico do país, o judiciário querer subir o seu salário, aumentar os seus benefícios, inclusive para os filhos, acho que tem até benefício de pagamento de faculdade, etc. Gente, está fora de possibilidade, tá? A gente não vai apoiar de jeito nenhum. Carla, sobre o Renan Calheiro ser ministro da Justiça. Eu vi isso daí. Eu acho que a gente precisa começar a bater desde já. O que eu acho que é o mais certo? Nós twittarmos o Temer e ímos também lá na página dele pedindo duas coisas. Um, que o ministro da Justiça seja uma pessoa limpa, de ficha limpa. E dois, que o novo ministro da Justiça apoie a lista tríplice da Polícia Federal para a escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal está passando uma fase muito ruim, muito ruim. Márcio Anselmo, que é o chefe da operação da Lava Jato, foi quem descobriu o fio da meada da Lava Jato. Foi ele que descobriu, tá? Ele que achou o Youssef lá atrás. Ele foi promovido, né? Por Espírito Santo. E para ser retirado da operação Lava Jato. Então, bem complicada a situação que a Polícia Federal está vivendo. A gente vai começar a batalhar pela autonome da Polícia Federal, que é a única forma de proteger a Polícia Federal desse tipo de coisa. É, Sérgio, é isso mesmo. Filhos até 33 anos teriam benefícios no judiciário. É brincadeira, né, gente? É brincadeira o negócio desse. Eu que trabalho desde os 13, né, e não dependo do meu pai desde os 17, 18, eu rio com uma coisa dessa. É para rir muito, né? Que o judiciário esteja discutindo um projeto para que os filhos de todos os juízes possam estudar aí até os 33 anos e ficar com benefícios. Só faltava essa agora. Bolsa Família para filho de juiz. Né? Porque está aparecendo isso. Então, pessoal, eu acho que vocês podem ir lá, twittar o Temer, mandar mensagem no privado dele e pedir para que o novo ministro da Justiça, primeiro, não seja ligado ao Renan Calheiros, seja uma pessoa de ficha limpa, porque qualquer pessoa ligada ao Renan Calheiros é ficha suja. Né? E que o novo ministro da Justiça apoie a lista tríplice da Polícia Federal. Ok, pessoal? Estamos combinados? E outra coisa que eu vou pedir para vocês, aí é a favor pessoal. Quando tem que desligar o vídeo, vai no Nas Ruas, pega o vídeo da Bolívia, né? O vídeo da Bolívia que eu fiz. Ah, eu já respondi, querida. Cléo, eu já respondi, falei um tempão sobre isso, não vou voltar nesse assunto. Sobre as ruas, você volta o vídeo depois e assiste o que eu falei. Acabei de falar sobre as ruas, acabei de falar. Por favor, assistam esse vídeo da Bolívia, porque eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, porque já faz uns 10 minutos, foi no começo do vídeo. O que acontece, gente? A Bolívia está passando por uma situação seguinte, o Evo Morales quer ser reeleito pela terceira vez. Pela terceira não, né? Ele foi eleito uma vez, passou pela segunda, agora ele quer ser a terceira, tá? Ele quer ter o terceiro mandato, ser reeleito pela segunda. Então, eles fizeram um referendo no ano passado, dia 21 de fevereiro, vai fazer um ano agora. E nesse referendo, as pessoas votaram para que o Evo Morales não pudesse passar por uma nova reeleição, tá? E o Evo Morales está tentando mudar a Constituição para poder ter uma segunda reeleição, quer dizer, quer ter um terceiro mandato. Isso é coisa de ditador, né? E mais ainda do que isso, as urnas lá são fraudadas. Então, se ele for candidato à reeleição, ele vai ganhar, tá? O que a gente fez? A gente fez o... Claro, é porque você falou como se eu tivesse que responder de novo, e eu já tinha acabado de responder, entendeu? Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo para apoiar uma manifestação que o nosso movimento nas ruas, que lá se chama Las Cagas, que o nosso movimento lá faça uma manifestação no dia 21... Eles vão fazer uma manifestação no dia 21 de fevereiro deste ano, e a gente está apoiando essa manifestação. É a nossa filial lá da Bolívia. E aí vieram me xingar, dizendo que eu não deveria estar perdendo o nosso tempo com a Bolívia. Primeira coisa, pode deixar. Primeira coisa, o Evo Morales é chefe do tráfico de drogas na Bolívia. Chefe do tráfico de drogas. Se o nosso aumento de cocaína, de crack, etc., aumentou aqui no Brasil, foi graças ao tráfico de drogas que o Evo Morales chefia, ok? Ele tem abertura dentro do nosso... na nossa costa, né? Para poder entrar com a droga aqui dentro. Então, Evo Morales, se você pensa só no Brasil, só no seu umbigo, você já tem um grande motivo para você não querer que Evo Morales continue no poder lá na Bolívia. Aí eu vou te dar outros motivos. Um motivo do Foro de São Paulo, um motivo de solidariedade, porque ele é um povo... ele está tratando o povo de forma esquizofrênica, né? Ele é um ditador. E ele é sanguinário, ele manda matar e etc. Então, eles estão ameaçando a nossa líder lá, tá? A nossa líder já foi ameaçada de morte. Ele comentou num jornal lá da Bolívia, dizendo que o Nas Ruas Brasil é um movimento golpista, tá? Isso daí eu não coloquei no vídeo. Mas quando eu soube disso, ó, ele está ameaçando a nossa líder. Diz que o nosso movimento é golpista. E parece que ele está super preocupado com a questão da nossa manifestação lá. Então, gente, a gente precisa dar apoio. A gente precisa dar apoio por todos esses motivos, entendeu? E aí eu fiz um vídeo de apoio e pedindo para que as pessoas compartilhem esse vídeo, porque se eles lá na Bolívia virem que a gente teve uma grande repercussão num vídeo desse, é muito bom para a gente, entendeu? O movimento ganha, o movimento cresce e eles ficam com medo lá, entendeu? E eu fiz esse vídeo em espanhol. Depois começa... Ah, me chamaram de golpista. Ô, Maria, você está no lugar errado, meu amor. Sabe onde é que é o seu lugar? Lá na pagininha do Lula. Vai lá e dá um abracinho, bate palminha para o papai, tá bom? Então, pessoal, o motivo do PT ser um braço do crime na Bolívia. Exatamente. O PT hoje, ele está intrinsecamente ligado com o governo do Lula, desculpa, com o governo do Evo Morales, do Maduro, do Fidel Castro, tá? E por quê, gente? Porque tem tráfico de drogas, porque tem lavagem de dinheiro, porque o nosso dinheiro está lá, entendeu? Então, a gente precisa melhorar a nossa segurança nas fronteiras, entendeu? E tudo isso é muito importante. A gente precisa entender a importância disso. E aí, quem viu esse vídeo, na verdade, essa pessoa que criticou, essas pessoas que criticaram, nem pararam para assistir. Meu Deus, está cheio de petista aqui hoje, né? Eder, você é outro, meu amor. Vai lá bater palminha para o papai. Vai lá na mamãe Dilma, no papai Lula, e dá um abraço neles, mas não vem aqui não, que aqui você não é bem-vindo. Agora você vai ter que ficar vendo sem comentar. Então, enquanto a gente tiver o Raul Castro em Cuba, enquanto a gente tiver Evo Morales na Bolívia e Maduro na Venezuela, a gente continua com um problema com relação à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e tráfico de drogas, tá bom? Esse é o Foro de São Paulo. Esse é o Foro de São Paulo, que ganha dinheiro através da desgraça alheia. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então, eu vou pedir para você, por favor, quando você sair desse vídeo, passe na página do Nas Ruas, vê lá o vídeo que está escrito Fora Maduro. Meu Deus, mas está cheio de golpista mesmo. Ah, ô Vitor, quase que eu te bloqueio, você fica aí falando besteira, tá vendo? Quase que eu bloqueio você. E compartilha o vídeo, por favor, tá bom? Para você nos ajudar. Então é isso, gente. E o Cunha, com esse negócio de aneurisma, eu não vou nem comentar, porque é óbvio que ou é mentira, ou ele está se fingindo de preocupado, né, gente? Porque estava bonzinho até agora, pouco, né? Estava bom para roubar os 240 milhões que ele roubou, não estava? Aí agora ficou doente? Para você ver, né? Dinheiro não compra tudo, nem saúde e nem liberdade. Então, querida, vocês me desculpem, mas o nosso malvado favorito, por mim, continua na cadeia, tá? E ele que arruma um jeito de não estourar aneurisma lá, né? Então, eu vou deixar o nosso malvado favorito, né?